Quanto tempo vai durar esse namoro, esse amor, essa volúpia entre Janaína Pascual e Bolsonaro? Eu penso que não dura, talvez não dure nem mesmo até a posse, mas vamos ver, nunca se sabe, pode ser que a Janaína se transforme numa mulher calada, uma mulher que abra mão de tudo aquilo que ela já defendeu, de uma vez por todas, nunca se sabe o que o conservadorismo pode fazer com uma mulher e com um homem. Veja bem, estou dizendo isso por tudo que eu conheço da Janaína e por tudo que eu conheço infelizmente em 30 anos de ver o Bolsonaro. A Janaína é uma pessoa que defende o ensino público e gratuito e é uma pessoa que defende claramente que o Estado não venha intervir no ensino, no currículo, na maneira como os professores podem administrar o ensino. ela mesma dá aulas e não gosta que ninguém venha dizer o que ela tem que falar em sala de aula. Então isso já bate de frente com o Bolsonaro, que quer mexer no currículo e quer inclusive calar professores. segundo ponto, a Janaína defende que a menoridade legal, a maioridade legal se mantenha como está, ela tem uma preocupação com o menor. o Bolsonaro, todo mundo sabe que por ele, filho de pobre, filho de negro, se ele puder matar quando criancinha, já é melhor. Bolsonaro com aquela retórica de que não se recupera ninguém, que bandido é bandido, né, e aquela retórica de baixar a maioridade legal. Então já bate de frente aí também. A Janaína não é alguém que defenda políticas anti-mulher. Então, lei Maria da Penha, né, violência contra a mulher, ela não endossa esse tipo de coisa. O Bolsonaro, todo mundo sabe, adora fazer lei que ele diz que é contra estuprador, mas na hora de obedecer a lei Maria da Penha, né, é super relaxado e não respeita nem mesmo a ideia do feminicídio, coisa que a Janaína respeita. Então, mais um ponto que bate de frente. A Janaína tem um apreço pela Constituição. O Bolsonaro, todo mundo sabe, jura que vai ser escravo da Constituição, mas logo de cara já rompe com a Constituição. Por quê? Porque ele disse que o Estado brasileiro é cristão e não laico. Ora, a Constituição diz que o Estado é laico. E a Janaína já explicou várias vezes que é o Estado laico que garante todas as religiões. Então, ela sabe, ele não sabe. Então, já vai bater de frente também aí na questão religiosa. Falta o ponto da questão econômica. Eu não acho, né, a Janaína ainda não entende absolutamente nada da economia. Nada, né. Mas na hora que ela vê que o plano de privatização vai ampliar o desemprego, vai tirar direitos trabalhistas, que é essa história de que você precisa tirar direitos trabalhistas para desonerar a folha de pagamento dos empresários, para então surgir emprego, que essa história é falsa. E na hora que ela estiver no Congresso, ela vai aprender isso. Aí pode ser que ela bata de frente também no plano econômico. E aí vai sobrar o quê? O antipetismo? O amor, a paixão, a volúpia toda entre ela e Bolsonaro vai ficar amarrada no antipetismo no governo? Serve de retórica na oposição, mas no governo vai manter o amor? Ou vai haver o divórcio? Eu aposto no divórcio. A não ser que a Janaína se descaracterize completamente e aí tipos como Olavo de Carvalho vão mandar o Bolsonaro mandá-la calar a boca, o Bolsonaro vai mandá-la calar a boca e ela vai calar a boca. Mas ela já disse uma vez que eu não me calo. Ou será que ela falou isso só quando é contra uma senadora do PT? Quando é com homens da direita, ela se cala. Vamos ver, gente. Isso vai valer a pena ver, sabe? Porque aí a gente vai ter uma noção do que é uma mulher de direita. Ter uma noção clara disso. Porque a outra senadora de direita, ela não foi beijar o Bolsonaro. Ela foi ser vice do Alckmin. Nesse sentido, ela foi muito mais coerente. Mas vamos ver a Janaína. Vamos ver. Vamos ver se ela vai ser subserviente ou se em um determinado momento ela vai dizer não, não, peraí, calma. Eu sou conservadora, sou de direita, mas eu sou um fantoche de coturno, né? Que coturno me esmaga, eu tenho que dar continência agora pra Mourão, né? Não. Vamos ver se ela reage. Vamos ver. Eu tenho confiança de que ela vai continuar sendo mulher, né? Mulher, mulher, né? E não um fantoche. Vamos ver.